Olha, é o seguinte, amanhã o Núcleo de Apoio ao Trabalho, Nath, em Aracaju, estará com uma ação voltada exclusivamente para as pessoas que têm algum tipo de deficiência e que buscam vagas no mercado de trabalho. Muito legal isso. A repórter Samara Fagundes tem as informações. Roda. Amanhã é o dia D da pessoa com deficiência. Essa aqui é uma mobilização nacional, mas aqui em Sergipe o Núcleo de Apoio ao Trabalho vai estar ofertando cerca de 270 vagas para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. Quem explica mais sobre esse grande evento é a coordenadora do programa Trabalho e Emprego, aqui de Sergipe, Sandra Magna. Me explica, essas vagas são 270, mas esse número pode ser ainda maior? Então, o dia D realmente vai acontecer amanhã, que é dia 29 de setembro, e vai acontecer aqui no Nath Matriz, que é a nossa unidade do Cine. Dizer que o dia D na verdade é uma paralisação nacional onde todos os estados brasileiros vão estar realizando e Sergipe não poderia ficar de fora. Então, aqui, através da Secretaria de Estado da Inclusão, que a gente tem como secretário, o Zezinho Sobral, estaremos realizando em parceria com a equipe, toda a equipe do Nath e vários outros parceiros, o dia D. Então, a gente aproveita a oportunidade para convidar todas as pessoas, independente da deficiência, que compareçam, porque vão ser vários serviços. Hoje a gente já tem mais de 270, ainda tem algumas empresas que estão oferecendo mais vagas e a gente acredita que vai ultrapassar esse número. Então, dizer que amanhã o atendimento do Nath Matriz, ele vai ser direcionado exclusivamente para esse público, das 8 às 13, e a gente aproveita a oportunidade para convidar você a vir acessar essas vagas, a todos os serviços, que vai ser uma gama de serviços e que eles possam trazer o RG, CPF, comprovando de residência e a carteira profissional. Quais são essas vagas? Algumas, né? Eu sei que são muitas, mas algumas. Então, as vagas, elas são as mais diversas. A gente tem na área de portaria, serviços gerais, na área de vendas. Então, assim, está realmente um banco de vagas bem vasto mesmo, graças a Deus. Então, só para reforçar, de que horas, o local, tudo certinho que a pessoa precisa trazer para finalizar. Pronto, o dia dele vai acontecer aqui no Nath Matriz, na Unidade Cine, aqui do Estado de Sergipe, que fica na Rua Santa Luzia 680, que fica aqui na Secretaria de Estado da Inclusão, das 8 às 13 horas. E dizer a você, pessoa com deficiência, que vem acessar, não vai ter apenas só vagas. A gente vai ter outros serviços. A gente já tem mais de 20 empresas, inclusive, que vão estar aqui conosco para fazer já o processo de pré-seleção. Além dessas empresas, a gente vai contar com algumas instituições que vai trazer, inclusive, os serviços que são dedicados a essa pessoa. Então, realmente, assim, é um dia, realmente, de muita produção, de muita, assim, dedicação à pessoa com deficiência. Muito obrigada, coordenadora. Então, fica aí a dica para essas pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. Segue no estúdio.